Música 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 Tiro o apiureka, aia-paya-te-chin-so-ja-vare, deimane-me dubaou. Música 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 E aí E aí . . Nanyama Mithazu Mian Mile Chan Chanye Nanyama Nozosa Mian Janja Mian Nanyama Nozosa Mian soggy Nanyama nozosa Nanyama Kisham O meu amigo é um bom dia, o meu amigo é que eu soube. Eu soube que eu soube, porque eu soube que eu soube. Isso é um pão, não? É um pão. Eu soube que eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube. A CIDADE NO BRASIL Amigo, nilanta de homens. Amigo, tal nilanta de homens. Amigo, tal nilanta. Amigo, tal nilanta. E aí E aí que congo é super market por congo que duro de a catapelha cor com gau miago e lom nete para e toma por de nele a barra é O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL